Fala galera, aqui quem fala com vocês é o Gil, eu sou o coach profissional de CSGO e estamos aqui para o vídeo mais pedido dos últimos meses talvez, eu posso até dizer dos últimos anos, a galera me pediu muito BRD, mas de verdade, depois que eu analisei o BRD, eu acho que eu nunca vi tanto nome ser pedido quanto de Dirtrop, ou Dirtrop, não sei como dizer, o lindinho né meus queridos. Bom rapaziada, vocês pediram, a gente vai trazer, então Rafaão, solta os heads e a gente já volta para falar do nosso querido Dirtrop. Cansado de ficar com as mesmas skins no CSGO? Conheça o Force Drop, dê uma nova vida para o seu inventário, abra caixas, entre na guerra por skins no modo de batalha, treine sua intuição nos scratch cards e pegue as melhores skins do mundo no CSGO. Sistema de patentes que dão muitos bônus e códigos de recarga. Utilize o cupom GIL no Force Drop, o link está na descrição. Salve rapaziadas, antes da gente começar esse vídeo, deixa eu mostrar para vocês o nosso novo parceiro aqui do YouTube, o SPM365, ele é um site de fantasy de CSGO e futebol, no caso fantasy para quem não está acostumado é o Cartola. Então aqui ó, a gente já vai entrar aqui para mostrar para vocês como funciona o site, na abertura você já escolhe o lobby que você vai jogar, aqui no caso a gente vai para o CSGO, né, mas tem de futebol como eu falei, tem todos os torneios ali, os principais torneios. Aqui ó, se você não quiser colocar o cash nesse primeiro momento, você pode vir pelo free roll aqui desse jeitão, mas aqui você pode também colocar o basicão, né, que seria o de um dólar aqui para entrar e tudo mais. O depósito você faz nessa aba aqui através do seu cartão de crédito. Como que funciona a bagaça basicamente? Você vem aqui ó, clica no torneio, a gente vai fazer o DreamHack Europa e aqui você escolhe a função dos jogadores. O site aqui mano, o SPM365, ele utiliza um site de estatística muito bom e acredito que para o CS também deve usar o HLTV, que é o principal método para saber se o jogador foi bem ou não. E aí você tem essa base de noção do seu jogador, beleza? Bom, então vamos fazer rapidinho aqui o nosso, deixa eu ver, deixa eu colocar o Searson aqui de AWP, o Lurker eu vou colocar o Staving, aí suporte eu vou colocar o Chopper, aí vai sobrar 1.700, então eu preciso de 200. Deixa eu ver dois Entres, deixa eu ver dois Entres aqui que eu posso colocar. Mano, vou colocar o RollJ, aí me sobrou 1.024, não dá para ir no Jerry, né? Então vou mandar aqui o Robin, beleza? Temos aí uma lenda montada, então só vem aqui ó, vou clicar em entrar, começar o torneio gratuito, você só assiste um Edzinho rapidinho. E aqui no caso, na hora que você assistir o Ed, ele já vai lida a sua escalação e você já tá com ele pau, beleza meu clã? Então é isso aí meu parceiro, espero que você tenha curtido, o link tá aqui na descrição para você acessar, é só mandar lá que é tudo nosso. Bora para o vídeo, clã! E aí, rapaziada, como estamos daquele jeitão, como vocês viram, né, velho? Hoje tem Der Churrop, então vamos mandar aquele salve grandão lá para a rapaziada do PicPay, os novos assinantes, tá aparecendo o QR Code aqui na tela, o Adrian Contezini Soares e o Renan Vissette, são os dois novos Lurkers. Inclusive o Lurker, eu acho que é a assinatura mais valiosa nesse momento para a rapaziada, se você não tiver condição de assinar uma cima, né? Porque tem Sertent Skin, tem Aulão que vai rolar agora nessa semana, inclusive, então se você quiser já assinar agora, essas próximas semanas, os próximos sete dias, a gente vai rolar o Aulão, tem a sessão lá para você tirar dúvidas também, que é uma assinção mensal, que aí a gente faz um bem bolado com todo mundo, é muito massa, beleza? Então se você quiser, aproveita agora e acessa o QR Code. Bom, rapaziada, vamos parar de enrolar aqui, que eu sei que vocês querem ver a análise. Bom, como o Dart Rapper, que a gente já sabe, o nosso querido lindinho, ele é prata, né? A gente vai, justamente, eu não vou fazer uma análise dele como se ele fosse profissional, porque senão a gente iria pegar muito, muito pesado mesmo, porque falham muitos fundamentos. Então eu vou fazer meio como se fosse uma análise de inscritos, dando algumas dicas. Ele me falou que ele gostaria de evoluir, a própria galera da live dele falou que ele está tentando evoluir, então a gente vai tentar fazer o máximo possível disso, beleza? Então vai ser meio que no formato do Analisando Inscritos, e obviamente conto com a compreensão de vocês. Primeira coisa, ficar away base já é ruim. Ó, aqui é um ponto interessante, que seria a compra do pistol, mas como ele ficou away base também já é um ponto. A mira anda muito baixa, eu acho que esse é o problema. Aqui, será que ele está prestando atenção na stream, velho? Aqui, o primeiro ponto que a gente vai anotar já é a mira baixa. Isso aqui, a gente corre de coinbox, seus parceiros já dominaram bombes, isso dá para você ver através do raio-x. Hoje, a Valve, mesmo sem o CL Show Team Equipment, que é esse comando aqui, ó. CL Show, a gente, opa, é aqui, tem que ter o mais antes, se não me engano. O mais CL Show Team Equipment, sem esse comando aqui, a Valve já mostra o seu time na parede. Então você não precisa treinar essa movimentação de forma tão excessiva. O posicionamento de mira está bastante aleatório, tem que ter um pouco mais de firmeza. Se os caras não vão aparecer exatamente nesse pixel, mira um pouquinho para a esquerda. Sempre nesse jeito. Vamos ver. Ó, aqui dá para escutar os caras, o C4 foi plantado muito mal. Beleza. Estava dando reload muito cedo, talvez ali o lance do posicionamento foi um pouquinho cruel. Mas está sempre. Primeira coisa que a gente viu, o posicionamento de mira, o lance do shift excessivo, né, também. Meio cruel. Vamos dar. Comprou bombas ali, ó. Aqui vem uma decisão legal das compras. Ah, ganhei flash, flash. Vocês ganharam round ainda? Não, não entendi. Ah, tá. Só rolou forçado mesmo, porque ninguém comprou no pistol. Então tinha o bônus de 800 do C4, mais 800 da parada, mais 1,900 do pistol, é fenomenal. Então aqui é um ponto importante para tomar cuidado. Ó, essa flash, ela cai muito longa. Então ela não é tão evitiva para o seu time sair da caverna. Pensa nisso. Esse é o primeiro ponto. Vamos ver, ó. Vocês estão amontoando tudo junto. Nesse caso, evita ficar perto dos caras. Aí o cara anunciou a flash, tem que virar. Sua sensibilidade pode ser um problema, não sei se tem espaço para o lance ou não. Boa ideia da GAER. A GAER foi boa. A ideia da GAER em si foi boa. Mas se não a gente ficar amontoando um no outro ali, é uma coisa que é um pouco cruel nesse quesito. Lá vem a Bison, hein. Lá vem a Bison Osiris, velho. A Bison mais roubada desse Brasilzão. A Bison de Dirt Trap. Ó, entrou desatento para a esquerda. Tem que estar sempre atento com o que está acontecendo ao lado do mapa, velho. Sempre. Tem que dar uma mudadinha na câmera aqui por uma parada acontecendo no PC, velho. Então às vezes vai dar uma mudada de nada. Ó. Eita. Puxou, olhou a faca. É, não é a melhor situação do mundo para você puxar a faca e ficar olhando ela, mas está tranquilo. É, ali falta um pouquinho do recoil, né, velho. Não é até entendo aqui, ó. A Bison é... A Bison pode ser dura às vezes, velho. Olha o meu lance forçadinho. De repente trazer até uma OMP para vir com bombas, ou só puxar linha de frente mesmo, ser o primeiro a entrar. A galera do Prato é muito específica, né, velho. A galera tem medo de entrar, tem medo de agir, passar smokes. Jogar junto, ó. Tem que jogar junto com o seu time, hein. Se o seu time está indo para frente, você não está... Você está se omitindo, tem que abrir tiro e trocar de tiro junto com ele. O recoil também pode ser um problema. Olha os caras. Não precisa acertar o número 1. É só ter calma. É muito tinte, velho. Você deu as costas para o cara de forma completamente exposta, tá ligado? Ficar atento com isso. Ele suscitar de costas para os caras de novo. Às vezes a movimentação engana, né, velho. Agachado no pixel, meu bom. Os caras estão comendo, tem que estar em pé. Tem que estar em pé, velho, para conseguir punir os caras, ganhar mais movimentação. Ali são erros de fundamento bem simples, né, aqui. A situação, a movimentação em si não me parece ser ruim. Não sei se a boa e o arco-íris aí que está meio grau, né. Mas está ajudando. Vamos ver, vai vir lá, flash zocas. Tailor. Ó, como de flash, jogadinhas ensaiadas. Puxou a AK. E outra coisa, você deixou 200 no banco, né. Beleza, vai plantar. Então, vamos ver. Realmente, o maior problema, eu acredito que seja a milha ser aleatória. A milha é tão aleatória, dificultou um pouco. Ela desolou a flash. Ó, mandou bem. Os prêmios de AK controlam bem. 15 balas, não precisava. Você está, mano, você está muito agachado, velho. O cara já sabe onde você está, tá ligado? Ou não. Isso! Meu Deus do céu. Não, tudo bem, tudo bem. Estreifou, ganhando tempo. Não, mano, tirando. Você vendeu dois sprays, é um bonito. Era só caprichar no terceiro. Aí, ele falta confiança. Só aqui, de novo, o lance da compra. A smoke sempre como prioridade, não o HE. Acho que a smoke é um dos principais utilitários que a gente tem que ter. Vamos ver onde é que vai. Puxou, você está isolando muito, você levanta muito a mira para fazer a flash. Eita, rapaziada, só a qualidade. O cara gastou a smoke, vai abrir por dentro da smoke. Você abre muito pixel agachado, velho. Tem alguns detalhes aqui que a gente está vendo, que são detalhes que são muito simples de corrigir. Muito, muito simples mesmo. É só prestar atenção. Vou até anotar aqui, ó. Aqui a gente tem. Pós-de-mirror. São tudo isso aqui. Isso aqui são todos os lances de fundamento. Absolutamente todos são lances de fundamento. O lance de ficar parado muito tempo no pixel, tá ligado? Tipo, você joga muito coladinho, de novo, de novo. O que você está ruim? Não sei lá. O recoil é o... O que você está fazendo as duas vezes. Está gastando muito pente à toa. O cara entrou na frente, paciência. Acontece. O natural ali, ele sabia que você ia atirar nas costas. Lá vem. Aí o desespero acontece. Tem que tomar bastante cuidado, meu manolinho. Porque aqui existem algumas situações que você precisa ter essa disciplina toda, entendeu? E aqui está faltando um pouquinho. Olha o lance da guarda. Você coloca a menina lá embaixo e depois você vai subir ela pra caramba pra fazer flash. Essa flash não está sendo exatamente ruim, mas ela está sendo isolada. Aí ela até conta, assim, pra assistência, mas ela não é realmente muito boa. Tem muita flash ruim que conta pra assistência. Ó, sua movimentação completamente exposta. Falta atenção, de novo, agachado no pixel. Vou mandar, controla demais, ó. Chegou o cara na porta. Isso aqui não sabe quando mata o cara é normal, velho. Principalmente pra pratas, velho. E isso? Pior que dava tempo. O WP dos caras tinha defuser. Ele não se tocou. Dá muito tempo. Vamos ver onde vai essa flash. Só resume. Cuidado. Tem pixel, tem pixel. Ó, se você começa atirando, isso aqui vai uma dica. Se você começa atirando muito, muito pra cima. Tipo assim, você está muito embaixo. Você começa a tirar embaixo, você atirar na mira e subir. Depois pra controlar, é um inferno. Não adianta que ele correr atrás que não vai. Você está vendo a falta de calma, o quanto impacta a falta de calma na abertura? Beleza, aí ó. Abriu com calma. Bonitinho, eu consegui eliminar o cara. Agora, agora temos smoke, hein? Temos smoke. O principal armamento do... O principal utilitário do jogo. A que mais define domínio espacialmente. Vamos ver como que vai ser utilizado. Essa é a primeira flash. Tem molotov. Vai abrir e fazer o H-evan. Smoke no plant, beleza. Não é ruim. Não é a melhor, mas não é ruim. Ó, se está indo de ganhada, dá a mão pra cima dos caras, velho. Não tem problema de cegar, só dá uma com calma. Falhou a movimentação básica. Falhou a movimentação básica, tá tranquilo. Away básica, respondendo stream, hein? Estou ciente, mamando ali em mim. Você nunca, você nunca, em hipótese alguma, você joga o C4 no meio de uma trocação. Sempre pra trás. Se você está chegando pra trocar tiro, você sempre joga o C4 pra trás. Ó, abriu de galera dando mão depois de saber onde estava o cara. Isso é ruim. Está voltando os smokes no meio aí. Quando dormi no meio, falta smoke na janela, pegar pixel. Não precisa pensar muito. As 20 vezes pra ganhar, você pode ajudar. Você não usou mal a flash. O posicionamento de mira no todo, tipo assim, quando você está abrindo o pixel certinho, com a mira alta, ele é bom. Só falta você lembrar de abrir o tempo inteiro assim. Armador. Oh, você é ruim. Soltou a calma. Pô, o parceiro chegou rasgando. Boa. Grande Sirius BK, mano. Tomar tudo cuidado. Vai ver onde cai esse smoke, pelo Mano. Smoke ligação. Ele treinou smokes? Smoke jungle? Acabou! Não entendi muito bem o sentido da smoke. Eu só pego um pixel aleatório. Muita omissão, tem que chegar junto. Aqui você está abrindo para pegar de faca na mão em posições muito longas. Aquela situação lá da TV talvez fosse mais plausível a faca na mão. Agora essa aqui não foi não. Essa aqui você tinha que abrir de arma na mão mesmo que você ia abrir uma posição onde era o último cara que podia estar. Então é informação, informação importante. Qual foi a última informação que você teve? Isso é um ponto. Vamos ver, ele aprendeu esse smoke e esse smoke é importante para ele. Alinhou melhor o pixel. Virou o mouse para a esquerda bem na hora. Essa arrastadinha está atrelada à sensibilidade. O parceiro está entrando já. A primeira, a segunda, a segunda. Soltou o carro, tem que ter precisão, tem que ter precisão. Tranquilo. Eu só queria pegar as kills, né? Não, acho que essa seja uma flash foi ruim. O problema é que você tinha meio dominado. A segunda flash foi ruim. A segunda flash foi ruim. A segunda flash foi ruim. Andando as coisas para a posição. Pega um pezinho, sobe aí meu mano. Vamos fazer milagre. Você atirando dano muito. Olha o reload. O que é isso velho? Beleza. Pelo menos se escondeu do pixel. Suado. Solta o molotov de novo para você, pelo amor de Deus. Boa. Que dá medo às vezes. O cara está ganhando a ganhar em você, bicho. Na moral, mano. O mundo é muito forte. Eu acho que ele é... Ele é um mundo a ser observado com muita atenção. Ele precisa ser observado com muita atenção. E reparem que eu não estou dizendo tensão. Estou dizendo atenção. Isso sim, né? Vamos ver. Lá vem flashzinha. Granite. Flashback. Pelo menos estava tentando um fundamento do strafe. Suave. Fez uma flash, mas não tem ninguém para aproveitar ela. Então... Talvez não seja tão ruim. Ficar mexendo a mira para o lado não quer dizer que você controla o spray. Só quer dizer que você está mexendo a mira para o lado. Lá vem flashback. Estou fazendo flashback. Umval. Descubri. Para melhorar o tiro. Três balinhas da direção. Vai aprender a dar três balinhas por vez. Três tirão. Vamos ver. Ela tem a flashzinha. Pelo menos ele é suporte. Já estamos identificando que o Sr. Dashrap, tem pretensão gigantesca a ser suporte da equipe. Treinar essa movimentação mais rápida. Vai abrir, taca a HF. Não adianta ficar muito virado para trás. Você tem que se esconder de um pixel e abrir para outro ao mesmo tempo. Os caras nem clicaram ainda. O mundo dos pratas é uma coisa louca. Pelo menos o CT comprou o kit. Beleza. Sabe da importância do investimento. Mas comprou o HE e duas flechas. A HE não deixa de ser um item legal. Mas ela não é muito recomendável no pistol. A não ser que você vai preparar na bonita. Oh, mano, gostei, gostei. Assustou com o cara na leve. Beleza, um assustou com o outro. Aí veio o outro cara que teve mais vida. Sucesso, tranquilo, mandou bem, mandou bem. O cara se matou, mano. O cara literalmente saiu da partida. Com que frequência isso acontece no Prata? Os caras que tapam que estão perdendo. O cara mandou um GG de milício, é isso? O posicionamento de mira está muito baixo. novo, não tem nada! Ai, eu acho que você sabia. Com certeza! Tem um golpe de musculpa. Tive um golpe de musculpa. Tem um golpe de musculpa. Tem dois machucos. Tem um golpe de musculpa. Tire um golpe de musculpa. Logo! Cobranção de musculpa. Ah, eu estava com ela para começar. Mas eu estava com a espalda de musculpa. Eu estava com a arma principal. Onde estava com a arma. Suave, véi. Suave. Aqui, ó. Vou até colocar nos cards aqui de novo. Pra quem não viu aí do free kill do Juazeiro, eu vou deixar aqui nos cards aqui em cima. Beleza. Trouxe flash, flash de novo. Nesse caso aqui, quando você perde uma sequência de rounds razoável no começo do Partido, apesar que o seu time ganhou. Eu ia falar que vai valer a pena talvez o colete 1, não o colete 2. Pra você ter mais dinheiro, ter mais smoke, de repente. A ideia da flash é boa, não deixa de ser boa, mas talvez ela tenha sido mal utilizada no timing. Talvez eu utilize ela um pouquinho antes, com seus parceiros abrindo junto. É a ideia, mas aqui vai barulho. Ó, se você não tem calma, não faz sentido você pegar essas posições. Barulho. Nossa! Presente, véi. Presente, mano. Algumas coisas que a gente tem aqui, véi. Eu vou pegar um pouco pesado no processo de finalização. Por que você sempre... Eu queria entender por que sempre há 200 no banco do nosso Criador Tirap, véi. Eu queria entender também por que você tá de M4 e não tem ninguém de fama. Você dropou suas famas na base pra comprar M4? Você tem que manter a arma que você usou no anti-eco, mesmo que ela seja uma submetraladora. A não ser que o jogo esteja completamente perdido. Uma situação de 14-2, 14-3, alguma coisa assim, véi. De resto, não faz muito sentido, não. Vamos ver. Lá vem. Smoke e base. Dá pra subir no Markloff. Você tá muito omisso já no primeiro momento. Você podia ter matado esse cara no plant. Lá vem, você bozeira. Mano, você tá muito omisso. Você ficou parado até o cara ir pra cima de você, véi. É, isso é um joguinho. A música do Dirt Rap é Monstra. Monstrinha. Tcharam! Deu grau. Vou até ver essa novidade aqui. Acertei, pessoal. Rola smoke e base. Vamos ver se vai subir. Subiu. Mandou bem. Você podia ter atirado no cara. Não precisava ter voltado desse jeito. Pior que a Gaia vai ser boa. A ideia da Gaia não era muito boa, mas ela foi boa. Virou. Agora inspirou. Agora inspirou. Depois dos rounds rola a inspiração, né, véi. Colt-Rap, véi. É motivação total, véi. Atira com calma. Tenha sempre calma. Respira. Ó você abrindo completamente pros caras lá. O cara tava do seu lado, você não escutou. Tem que utilizar esse fone. O fone, ele não tá aí só pra comunicar, não. Tô, corte, bom. Abertura é boa, posicionamento de mira é razoavelmente bom. Teve motivos aí pra... Beleza. A ideia da Gaia é boa, mas a informação não era essa. E aqui demora-se muito pra fazer a abertura. Hum, lá vem. P2000, comprou tudo e P2000. Se você deixou 350 no banco, pelo menos uma P250. Dá um upgrade na parada. Não forçaram de você vai de P2000 e bombas. Não faz sentido, véi. P2000 e USP, elas só são utilizadas com o colete em uma circunstância. Quando você vence o pistol e você tem uma noção muito grande do que seu time vai ganhar um anti-air. Que aí você tá fazendo eco pra WP, por exemplo. E como eu não tive de jogar nenhuma vez a WP, acredito que você não seja mais o maior usuário. Utilize as bombas, utilize as bombas. Cadê as bombas pra punir? A gaia na caverna agora, a resposta. Aí, demorou um pouquinho, os caras chegaram perto. Aqui é a tabelada, boa. Pensando nas flashes. Demora um pouquinho pra pensar, vai tá pensando. O M.M. pode ser duro às vezes, véi. Nossa, tá dormindo no ponto. Você precisa só baixar um pouquinho o mouse. O esquema pra controlar o recorre, é só baixar um pouquinho o mouse. E naturalmente você não pode atirar andando. Nós vamos, vamos fazer algumas anotações aqui sobre o nosso querido Dair Shirop. Já prometi pra ele que ia fazer uma rotina de treino. Vamos montar essa rotina de treino na sequência. Juntos desse vídeo, beleza. Saiu, não pode ser repetitivo. Não pode ser repetitivo. Será que vem? Resposta de flash. Essa resposta de flash eu não acho ruim, mas não vou dizer que eu acho boa também. Porque ela não deixa de ser útil pra você travar o palácio. Mas travar o palácio dessa forma não é muito bom. Deu pra escutar o tiro da WP, véi. Ai. Ficou completamente disposto. Ela foi o estourador que me levou a kill. O papa freg do caralho. Vamos ver. Vai abrir pra cima do caralho. Abra pra cima do caralho. Vamos ver se vai ter a WP. Pegou a WP. Teremos... Não, pegou o bison. Pegou o bison. God, God. Sim, sim. 2k e 300 no banco não tem bombas. Olha a bronca. A economia é um problema. Se você souber subir aqui, véi. Você sobe antes de se movimentar bem, véi. Essa é a movimentação que ela exige de velocidade nos dedos, mano. Forte. Atirando dano não é forte. Falta calma. Falta calma. Talvez o segredo seja o... Realmente a falta de calma, véi. Lá vem, hein. Lá vem, hein. O uso de ganhada é muito precipitado. Beleza. Vai responder a molotov? Beleza. É um bom time. Não deixa de ser um bom time. Você tá imaginando que o cara possa entrar. Falta calma. Se você for um pouquinho mais calma, você... Que isso? Subiu na escada. Não, mano. Aqui acabamos, né? Acabamos. Acabamos. Deve tirar a pita quanto aqui, ó. 18 barra 21. 76, 28 inimigos cegados, véi. Pelo menos as frestas estão sendo efetivas, véi. Pelo menos as frestas estão sendo efetivas. Então vamos lá. Adentrar ao mapa da miragem. Vamos montar uma leve rotininha de treino para o nosso querido Dirt Trap. Cara, tem alguns pontos aqui que são... São interessantes. Que a gente pode dar uma olhadinha. Sem dúvida nenhuma. Mas precisa trabalhar um pouquinho melhor essa... Essa linha aí, véi. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai treinar sempre. Na hora de sair da base. Mano, chegou o freeze time, já decide o que você vai comprar. Então a primeira coisa que você vai fazer é... O que eu vou fazer no pistol? Esse é o primeiro ponto. Pô, eu quero fazer suporte. Porque você gosta de fazer muito suporte. Você faz o seguinte. Guys, eu vou fazer smoke, flash, flash. Sempre smoke de prioridade, beleza? Smoke é o recurso mais importante do jogo, velho. Melhor que monotope. Melhor que flash. Melhor que HE. Naturalmente, nas revidas proporções, no... Comparação no geral, né? E a smoke não serve pra cegar ninguém, nem pra dar dano. É, se der. Até dar dano, né? Dependendo de como for. De um se pegar no cara. Então, qual que é a ideia? Um pistol pra B, por exemplo. Você pode chegar smokando bem aqui. Você pode fazer a flash. A flash que você tá fazendo assim, ó. Que aí você vem, se sobe e taca ela aqui. Quando você tá mirando ela muito pra cima. Ela vai muito alta. E quando a flash vai muito alta. Ela acaba não cegando as pessoas do jeito certo. Porque uma flash muito alta. Por exemplo, aqui. Ela pode ser boa? Pode. Perdão, eu baixei. Ela pode ser boa? Pode. Mas ela não vai cegar por tanto tempo. Entendeu? Então, às vezes, uma flash boa... Às vezes, o cara tá aqui, ó. Perdão. Ó, o cara tá aqui. Se liga, ó. Já não cegou tanto, beleza? Tirou o cara da posição. O cara já tá aqui de boa de novo. Tá ligado? Então, quando você flash um pouquinho mais baixo. Quando você faz nessa linha aqui, ó. E sempre na linha da janela. Você consegue ganhar um pouco mais de espaço. Olhe. Aí eu corri muito, eu corri muito. Mas a ideia é aqui, ó. Se pegar aqui, correr um pouquinho. Vai soltar no Jump Troll. Porque essa flash aqui. Ela cai mais pra dentro do Bomb. Ela cai mais pra dentro. Ela não cai tão alta nem tão longe. Então, ela cai mais aberta. E ela expande mais o leque dos pontos. Onde você realmente tem que cegar. Que seria o Moji. Que seria a região do Forest. Que seria a região da Van. Então, quando você segue essas três primeiras posições. Fica muito fácil pra você fazer a segunda flash. Que aí a segunda flash. Aí você pode isolar ela lá em cima. Que eu gosto até de fazer isso aqui. Eu faço o quê, ó. Chega aqui no meio na hora que eu faço. Tá difícil. Aí a flash, muito bem. Então, você faz isso aqui. É a segunda você vira um pouco mais pra esquerda. Por quê? Porque ela vai cair em cima da casa. Onde não segue o seu time. E aí segue os caras aparecendo. Pro backup. E segue aparecendo o cara que tá aqui, ó. Por exemplo, o cara que tá abrindo aqui, ó. Ele fica cego. Entendeu? Então, esse tipo de jogada é mais efetivo. Mas a sua bomba não deixa de ser útil, né. Só o fato de você tacar ela aqui. Só não é muito legal você chegar até aqui na frente. E isolar ela. Porque o seu primeiro objetivo. É cegar os caras que tão aqui na van e tudo mais. Ou o cara que tá pulando e tal. E essa flash não cega eles, ó. Você tá vendo? O cara tá lá. Ele vai ver todo mundo vindo. Ele fez aqui, ó. Pegou o primeiro kill. Só voltar e já era. Tudo bem que no prato a galera não tem uma movimentação tão boa. Mas a gente tá pensando em evoluir. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, outras sugestões sempre, velho. Pô, flashzinha. Sempre tenta deixá-la cada vez mais pop. Quando você for na caverna, não isola a flash aqui assim. Que nem você fez. Você tá com uma flash muito longa pra uma entrada. Não tem problema você fazer essa flash muito longa. Se você já tiver com alguém dentro do bombe. E se essa flash for combinar. Então, você faz o seguinte. Já banguei. Vou bangar uma no Lúcio pra você. E já vou bangar da cabecinha. Então, o cara vai dominar a cabecinha. Você já tá chegando aqui, ó. Pra bangar pra ele, ó. Você fala, banguei a cabecinha. Porque o cara sabe que essa flash vai cair longa pra cegar a cabecinha. Então, ele pode vir aqui. Já sabendo que tá cego. E é isso. Então, quando o cara tá passando aqui. Você falou, pô. Vou sair pra cegar. Tá no Tic normal? Tá no Tic 64. É isso. Tá aqui, ó. Chegou aqui. Belezinha. Abriu. Então, qual que é a ideia? Se você fizer aqui nesse rolê. Você pode fazer aqui um pouquinho mais pra esquerda, né? Porque no Tic 64, tudo visto ali bugou a minha cabeça e bateu aqui. Então, você faz aqui ela bonitinha. Porque lá na caverna curta, ela segue a quinta curta, segue o default, segue a base CT. Então, você consegue meio que cegar todo mundo com uma flechazinha só. Aquela mais longa não cega tanto. Ela cai alta também, mesmo rolê. Talvez ela até expanda um pouquinho mais pra essa região. Mas lembre-se, a primeira flecha é sempre pra entrada. É sempre pra ganhar espaço. E aí, depois você faz essa linha de progressão, beleza? Os outros quesitos, cara, são muito simples. É mais relacionado a recoil. Tipo, tem um recoilzinho que você faz e começa assim, ó. Tá ligado? Você meio que assusta no meio do tiro. E não pode, velho. Basicamente, tenha calma. Você vai abrir aqui, ó. Mesmo que você tenha que parar, desacelera, porque talvez seja mais difícil. E dá até assim. Você vai baixando um pouquinho a mira, tá ligado? Porque nessa de baixar a mira, você vai ganhar um pouco mais de espaço. E assim você não se perde no tiro. Entendeu? Isso serve pra bison também. Se você tá falando, ah, mas vai estragar meu conteúdo aí, velho. Que isso, juzgueiro. Tá aqui, meu mano. A bison também é a mesma coisa. Dá pra você fazer a mesma coisa aqui, ó. Até melhor. Porque as barras dela não dão tanto de frio. Você consegue ainda fazer um spreadzinho sem baixar muito a mira. Tá realmente coordenando aqui a ação. Pra pegar ela do melhor jeito possível. Sacou? Então, tipo, eu particularmente curto muito essa ideia de você, pelo menos, baixar um pouquinho a mira. E não atira correndo de jeito nenhum. Essa posição de free kill, ela é muito útil pra você pegar a kill do cara passando. Quando o cara aparece aqui, só vira a mira pra ele primeiro e atira. Nunca atira virando a mira. Nunca. Vira a mira primeiro e atira nele. Porque, no caso, eu não vou dizer nunca, assim, nunca, absolutamente nunca. No nível profissional, a gente até vira atirando. Mas a gente já tem uma noção do que a gente vai fazer quando a gente for atirar. Então, a gente sabe que, pô, se a gente virar, a gente vai fazer o outro. A gente sabe meio coordenar o recorre. Então, às vezes, o cara vai abrir aqui. E a gente tem meio que atirando e tá buscando saber onde tá o cara. Pra não perder tempo de reação. Talvez no nível um pouquinho mais alto, a galera mata o boneco um pouquinho mais rápido. Certo? Em relação à movimentação também, acho que é só um treininho de surf diário é suave, na maior parte do tempo. Não precisa de muito esforço pra fazer esses fundamentos básicos. E só de sair do prata, eu acredito que o nosso querido Jardim T-Rap já vai melhorar e evoluir muito, meus queridos. Muito mesmo. E aí, é só treinar de bomba offline mesmo. Treinar aqui, usar a CFG do Jardim T-Rap. Tá aí na descrição do vídeo, inclusive. Já é uma das calções da CFG, né? Tô pensando pela rocheira. Então, aí você vai treinar a bomba. Pô, peguei o Pix. Onde cai essa bomba? Não tem ideia, tá? Quando eu fiz essa bomba de forma aleatória. Mas aí, pra uma passagem L ia servir. Sacanagem. Então, tem esses esquisitos, né? Tem o lance do posicionamento de mira. Tem que melhorar o pixel da granada. E uma outra coisa também, um último detalhezinho pra gente melhorar. Para de usar o control. Você vai usar o control quando você tiver gravado num pixel específico. Ah, o cara vai aparecer por aqui. Você usa o control por quê? É que você vai precisar dele pra atirar andando. Entendeu? E aí, tá mentira. Porque quando você usa o control, você sai do control e não anda, é errado. Agora, quando você tá atirando e entra no control pra atirar, aí já é um pouquinho mais correto. Entendeu? Porque aí você percebeu a diferença que a bala fica um pouco mais reta. Um pouco não. Muito mais reta. Então, essa é a principal diferença. E é nisso que a gente acaba se espelhando. Beleza? Então, é isso, rapaziada. Bom, vocês pediram muito, muito mesmo, velho. Primeiramente, agradecer de coração ao D'Artirap, o Lindinho. Mano, monstro demais. Sensacional a humildade. Poder ceder aqui e a gente fazer essa análise. Muita gente quer isso como conteúdo. E se ele realmente quiser evoluir, a gente vai montar um treininho bem da hora pra ele na sequência. E vou enviar isso pra ele na demo do Twitter. E aí é só vocês acompanharem pra ele lá. Beleza? Meu barulho D'Artirap. Obrigadão. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver sendo analisado. Seja streamer, youtuber ou qualquer criador de conteúdo. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Um gigantesco abraço e até mais. Um gigantesco abraço e até mais.